Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso da família Martin, um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Antes gostaria de lembrar a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal e deixe o seu like. Na descrição aqui embaixo eu vou deixar o Instagram do canal para você nos seguir por lá também, que lá nós avisamos quando postamos um vídeo novo. Agora vamos ao caso. A família Martin vivia em Portland, Oregon. Eles desapareceram no dia 7 de dezembro de 1958, quando fizeram uma viagem de um dia para colher decoração de Natal. Entre os desaparecidos estavam o pai, Kenneth Martin, de 54 anos, a mãe, Bárbara Martin, de 48 anos, e suas três filhas. Bárbara, mais conhecida e chamada por todos de Barbie, de 14 anos, Virginia, de 13 anos, e Susan, de 11 anos. Na noite de 6 de dezembro de 1958, Kenneth e Bárbara compareceram a um churrasco na casa de amigos da família. Quando questionados sobre os planos para o dia seguinte, o casal informou a todos que iriam procurar vegetação para as crianças fazerem as decorações de Natal. Em 7 de dezembro, testemunhas lembram que a família partiu por volta das 13 horas. Muitos relataram que Kenneth não gostava de dirigir no escuro, por isso foi questionado porque ele saiu tão tarde em um dia frio de inverno. Kenneth e Bárbara deixaram sua casa com suas três filhas, Barbie, Susan e Virginia, em sua caminhonete Ford, 1954, creme e vermelha. A família tinha também um filho mais velho, Donald, de 28 anos, que na época dos fatos morava em Nova York e trabalhava para a Marinha dos Estados Unidos. Acredita-se que a família estava indo para o rio Columbia. Várias testemunhas afirmaram ter visto a família na margem norte do rio. As testemunhas ainda conseguiram descrever as roupas de Kenneth, Bárbara e Barbie. Não há muitas informações sobre onde os Martins estiveram no decorrer do dia. Jim Baxter, proprietário de um posto de gasolina, relatou que viu a família quando eles compraram 5 galões de gasolina em sua loja por volta das 16 horas, a aproximadamente 64 km da casa da família em Portland. Baxter relatou que o carro deles continuou para o leste após deixar o posto. Duas semanas depois, o extrato do cartão de crédito chegou à casa dos Martins, confirmando que eles tinham estado lá. Uma garçonete chamada Clara York relatou à polícia que, pouco depois, por volta das 17 horas, serviu a família Martins hambúrgueres e batatas fritas no Paradise Snack Bar, em Hood River, a aproximadamente 32 km a leste do posto de gasolina. Ela disse ainda que a família estava sorrindo e parecia feliz. No dia seguinte, em 8 de dezembro, Kenneth não apareceu para trabalhar. Seu chefe, Taylor Eccles, achou isso muito estranho porque Kenneth não tinha o costume de tirar folga no trabalho sem antes avisá-lo. Então, ele entrou em contato com a polícia. A essa altura, outras pessoas já haviam relatado a falta das crianças na escola. Após a ligação para o 911, a polícia local decidiu ir até a casa da família Martins investigar se eles estavam lá. Ao chegar, a polícia constatou que roupas ainda estavam na máquina de lavar e louça do café da manhã na pia. Havia também uma quantia substancial de dinheiro nas contas bancárias dos Martins. Como a família não voltou para casa, a polícia do condado começou a investigar onde a família poderia estar. Concluiu-se, a partir do deslocamento, que a família Martins não tinha motivos para fugir e, portanto, o alerta de pessoas desaparecidas foi dado. A partir dos depoimentos do atendente do posto de gasolina e das garçonetes, a polícia pôde estabelecer o caminho que havia sido feito pela família entre os dois estabelecimentos. Logo após, a polícia recuperou um Chevrolet branco roubado na Califórnia, porém concluiu-se que o veículo não estava ligado ao desaparecimento. Em 9 de dezembro, a polícia prendeu dois homens pelo roubo do Chevrolet. Esses dois homens já haviam estado na prisão. Em uma estranha coincidência, eles estiveram na lanchonete ao mesmo tempo que a família Martins. A garçonete relatou que os dois homens haviam saído da lanchonete ao mesmo tempo que a família Martins. No entanto, a polícia não investigou mais se os dois homens estavam envolvidos no desaparecimento da família. Dias depois, na floresta, um homem descobriu uma pistola calibre .38 em um arbusto, perto de onde o Chevrolet roubado havia sido encontrado. Mais tarde, ele relatou que o cabo da arma estava coberto de sangue seco e parecia ter sido usado para atingir alguém. O número de série dessa arma foi rastreado até uma loja de departamentos e, posteriormente, foi descoberto que a arma estava entre vários artigos esportivos que o filho mais velho da família Martins, Donald Martin, foi acusado de roubar enquanto trabalhava nessa mesma loja dois anos antes. Embora Donald estivesse em Nova York no momento do desaparecimento de sua família, ele foi visto como um suspeito. Família e amigos relataram que Donald tinha um relacionamento tenso com seus pais. Também foi suspeito que no momento do desaparecimento da família, Donald não voltou para casa para se juntar às buscas. Em vez disso, permaneceu na base da marinha em Nova York, mas foi interrogado. Ainda sem localizar a família, a polícia resolveu interrogar pessoas que residiam próximo à região do rio. Uma testemunha disse ter visto um casal andando na região da mata, próximo ao rio, no dia 7 de dezembro. Uma semana depois, ele relatou que viu um bando de urubus voando na mesma região que ele tinha visto o casal. A polícia vasculhou a área, mas nada foi encontrado. Em 28 de dezembro, uma luva feminina foi encontrada perto do local onde o Chevrolet foi localizado. Parentes da família afirmaram ser semelhante a uma luva que Bárbara costumava usar. No entanto, não pôde ser confirmada como pertencente a ela. Dias depois, em 31 de dezembro, um homem ligou para a polícia relatando que tinha visto um veículo que correspondia ao dos Martin em alta velocidade na rodovia Baldock. A polícia foi alertada, mas o carro não foi localizado. Em fevereiro de 1959, investigadores realizaram buscas em vários locais, inclusive na região metropolitana de Portland. Nesse tempo, um voluntário encontrou marcas de pneus saindo de um penhasco às margens do rio Columbia, que combinavam com os pneus do Ford dos Martin. Lascas de tinta recuperadas neste local foram enviadas ao FBI para análise, e foi determinado que a tinta era a mesma usada na marca e modelo do veículo da família. Com a possibilidade do veículo ter caído no rio, engenheiros do Exército dos Estados Unidos baixaram o nível do rio em 1,5m, que foi revistado com tecnologia de sonar. No entanto, nenhum carro foi descoberto e a polícia voltou à estaca zero. Mais uma vez, o caso esfriou, porém, em 1 de maio de 1959, uma sonda de perfuração de rio estava próxima aos rastros que foram encontrados quando travou em algo pesado. O trabalho teve que ser interrompido enquanto os trabalhadores tentavam retirar o objeto. No entanto, antes que pudesse ser puxado para a superfície, o objeto foi deslocado e desapareceu no fundo do rio. Na tarde de 3 de maio, o corpo de Susan, a filha mais nova, foi descoberto na margem norte do rio, cerca de 110 km a oeste de onde o carro teria derrapado. Na manhã seguinte, o corpo de Virginia foi descoberto perto da represa Bonneville, cerca de 36 km de distância do corpo de Susan. Os corpos das duas meninas estavam bastante decompostos e só foram identificados por registros odontológicos. A causa da morte de ambas foi oficialmente declarada como afogamento. A garçonete havia mencionado ter servido batatas fritas para a família por volta das 17 horas de 7 de dezembro, e a autópsia revelou, com base no conteúdo estomacal das meninas, que a hora da morte se deu entre as 18 e 19 horas desse mesmo dia. Um exame mais aprofundado também revelou que Susan tinha traços de metais nas suas roupas, que poderiam estar ali por causa da ferrugem do carro. Após a descoberta dos corpos, o xerife de Hood County, Rupert Gilmouth, acreditava que a plataforma de perfuração havia virado o carro da família e desalojado os corpos das duas garotas. Com esta conclusão, decidiu-se fazer uma busca na área em que a plataforma encontrou o peso pela primeira vez. Começaram com buscas por sonar e helicóptero, mas quando nada resultou, foi decidido que uma equipe de mergulhadores experientes iria para as águas em busca do carro. Deve-se ressaltar que o rio tinha cerca de 50 metros de profundidade em alguns lugares, e fortes correntes o deslocavam constantemente. Por causa disso, a investigação foi logo cancelada depois que um mergulhador quase morreu. Muitos acreditam que em 7 de dezembro, Kenneth e sua família estavam dirigindo perto do rio Columbia. Por ser inverno, as noites escureciam cedo, por volta das 17 horas, e Kenneth tinha dificuldade para dirigir no escuro. Em algum ponto da viagem, Kenneth perdeu o controle do veículo e acabou caindo do penhasco dentro do rio. Isso explicaria as marcas de pneu e a causa da morte como afogamento. Em contrapartida, a polícia do condado determinou que os rastros dos pneus pareciam como se o carro tivesse sido empurrado do penhasco. No entanto, não haviam suspeitos ou motivos, exceto os ladrões do Chevrolet Branco. Se eles quisessem o carro da família, por que o empurrariam do penhasco? Em um documentário produzido no aniversário de 50 anos do desaparecimento da família Martin, o detetive Raven, que trabalhou no caso na época e acreditava na teoria de que Kenneth teria perdido o controle e caído no rio, afirma hoje que a família, na verdade, teria sido assassinada, e o carro empurrado do penhasco pelos homens que haviam roubado Chevrolet, Roy Light, e seu comparsa que não teve o nome revelado. E que o maior erro cometido pela polícia foi não tê-los investigado a fundo e tentado ligá-los ao desaparecimento. Walter Groven, outro detetive de Portland que também trabalhou no caso, disse que Donald era o único suspeito que tinha motivos. Ele também disse que os assassinatos seriam resolvidos assim que o carro fosse encontrado. Um número seleto de pessoas acredita que a família foi parada e forçada a dirigir até o penhasco. O motivo para isso é a arma descoberta perto do carro roubado que foi comprovada como sendo de Donald. Portanto, é possível que a arma estivesse na posse de Kenneth, e se esse foi o caso, por que ele sentiu a necessidade de usar a arma e por que ela estava coberta de sangue? É muita coincidência que a arma que o filho roubou tenha aparecido na região exata em que a família Martin foi vista pela última vez, vocês não acham? O que realmente aconteceu com a família Martin permanece um mistério, e divide a opinião dos envolvidos no caso até hoje. Os corpos de Kenneth, Barbara e Barbie nunca foram encontrados, assim como o carro da família. Mas acredita-se que estejam todos em algum lugar no fundo do rio. E aí pessoal, vocês já conheciam essa história? Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar o vídeo com seus amigos. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. E aí